usaram pacientes de cobaia, de medicamentos, sem o consentimento e sem o conhecimento desses pacientes. Tudo começou depois que foi entregue à CPI um dossiê feito por médicos da Prevent Senior denunciando fraudes em atestados de óbito, pressão para o uso de medicamentos sem eficácia comprovada e também denunciando que pacientes foram usados como cobaia de tratamentos experimentais sem o seu conhecimento. 636 pacientes teriam participado de um estudo e isso aparece numa planilha, os nomes de todos esses pacientes e o acompanhamento da evolução dos medicamentos que foram prescritos para cada um deles nesse estudo com o chamado kit COVID. Isso aconteceu ali nos primeiros meses da pandemia. Vamos lembrar que o Santa Maggiore, esse hospital, num primeiro momento, foi o local onde mais ocorriam mortes pela COVID até porque o a Prevent Senior, esse plano de saúde, ele é especializado em idosos. Segundo esse estudo, a operadora de saúde queria confirmar nesse estudo, queria confirmar a eficácia da cloroquina e da azitromicina no tratamento da doença. Em abril de 2020, começo da pandemia, divulgou um resultado de que essa pesquisa teria concluído que o tratamento reduzia a necessidade de internação. Portanto, segundo o estudo feito pela Prevent Senior, cloroquina e azitromicina, ó, ótimos tratamentos para a COVID-19. A ideia, inclusive, revelada por um áudio que chegou à CPI, era de tornar a Prevent Senior uma referência mundial. É o seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã, de todos os pacientes, então botei mais força aqui no grupo. Esses dados são os dados, a gente está revisando todos os 636 pacientes do estudo. Já tem mais ou menos uns 140 revisados, mas a gente precisa fazer a força-tarefa para acabar isso amanhã. Só que a gente precisa olhar tudo, se teve eletro ou não, se tinha alteração no intervalo QT ou não, se fez suave para a COVID sim ou não. Então, vamos programar uma live hoje, às 17 horas, com todos aqui desse grupo. O Fernandão vai mandar o link aqui, o Eikawa, e aí a gente vai estabelecer os critérios, a gente vai pensar na tabela, estabelecer os critérios e todos vão coletar os dados. E aí, com umas 6 pessoas, aí dá tipo 100 pacientes para cada um, nem que a gente coloque mais gente aqui. O Fernando vai recrutar pelo menos mais dois colegas aí para a gente colocar, pode ser essa colega aí do pronto-socorro, mas o dado precisa ser assertivo e perfeito, porque o mundo está olhando para a gente. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos próximos meses aí no mundo. Mudar a trajetória da medicina nos próximos meses. documentos mostram que esse estudo omitiu mortes de pacientes teriam sido ignorados, segundo esses médicos dizem, cuidados com as condições pré-existentes dos pacientes. Há um caso que já foi divulgado de um senhor, de pouco mais de 80 anos de idade, que tinha arritmia cardíaca, que tinha pressão alta e mesmo assim foi medicado com a cloroquina, que já se sabia, já constava na bula do remédio, que era um remédio perigoso e contraindicado, portanto, para pessoas nessas condições, com essas comorbidades. Ninguém ligou para isso. A família acredita que ele foi medicado com esses cloroquina, azitromicina e que isso levou à morte do paciente. E não é só esse caso. Há outros casos, há outros familiares denunciando e há outros familiares entrando na justiça. E isso é muito grave contra a Prevent Senior, contra o hospital. O hospital era simplesmente uma vontade de testar os remédios, independente da condição do paciente. Muitos nem foram testados para a Covid. Esse senhor que eu citei, que tinha arritmia e hipertensão, o neto dele conta que o avô nunca foi testado. Ou seja, ele foi medicado com remédios que seriam para a Covid, sem nem saber se de fato ele tinha Covid. Imagina você ter um parente nessa situação e hoje você vai descobrir que estavam usando o seu parente de cobaia. Grave. Qual a relação da Prevent com o governo? Quando foi anunciado o resultado desse estudo, de que olha, é um sucesso, porque foi esse o resultado anunciado, o governo Bolsonaro comemorou e alardeou esse estudo. Mais do que isso, aquela médica, Nisi Yamaguchi, e aquele virologista, Paulo Zanotto, eles estavam participando desses estudos lá na Prevent Senior. E a gente sabe que tanto a Nisi Yamaguchi quanto o Paulo Zanotto fariam parte daquele gabinete paralelo do Ministério da Saúde. Outra denúncia que já surgiu na CPI. Detalhe, a mãe do Luciano Hang e o médico pediatra Antony Wong, também negacionista, falava que era uma gripezinha, para as mães não ficarem preocupadas, falava, recomendava a cloroquina, foram duas dessas mortes que, suspeita-se, tenham sido fraudadas à causa da morte. Porque, tanto no caso da senhora Regina Hang, mãe do Luciano Hang, quanto do doutor Antony Wong, não consta no atestado de óbito a Covid-19. Mas consta do prontuário dos dois. Porque eles falavam que, depois de 14 dias de internação, já não era mais Covid. Então, se a pessoa morreu por algum problema em decorrência da Covid, o atestado de óbito ia por causa daquele problema, e não por causa da causa do problema, que era a Covid-19. E teria sido assim que a Prevent Senior aumentava o seu sucesso no tal estudo, porque ela não computava as mortes por Covid como mortes por Covid. Colocava outra causa. E não só. Esse médico, o Antony Wong, famoso pediatra de São Paulo, que morreu, dizem, em decorrência da Covid, e segundo documentos que chegaram à CPI, confirmam que foi em decorrência da Covid que ele morreu? Esses documentos mostram ainda que ele teria passado por mais de 20 sessões daquele ozônio retal. Pelo menos uma mulher, já ouve um parente falando também que ela foi tratada com um medicamento que depois ele descobriu que era para câncer de próstata. Só homem tem próstata. A prescrição indiscriminada do kit Covid também está sendo investigada. E nas redes sociais veio também a informação de que, olha, não foi só a Prevent Senior. Pessoal postando foto ali da Unimed com o kit Covid. Tá lá, na caixinha escrito kit Covid. Oba, que bom, chegou pra você. O kit Covid. Quem é que lucrou com isso? Que estão dando remédio, um plano de saúde, dando remédio pras pessoas, sem elas quererem, sem elas pedirem. Então é preciso, no meu entendimento, fazer um parêntese aí. Estávamos no começo da pandemia, sabíamos muito pouco sobre o vírus, sobre a doença, sobre a evolução, sobre medicamentos possíveis de tratar, de melhorar o estado de saúde. isso é uma coisa. O problema nessa história foi a insistência. E, agora a gente está vendo, a prática de mascarar resultados. Mascarar resultados para ficar bonito na foto e para servir de referência mundial. Eu pedi uma entrevista ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, e recebi a seguinte nota. O CREMESP está investigando rigorosamente denúncias envolvendo a Prevent Senior em questões como pesquisa sobre teste de eficácia de medicamentos sem comprovação científica para tratamento de Covid-19, suspeita de fraude em atestados de óbito durante a pandemia e envio de kit de medicamentos de maneira compulsória a serem administrados aos conveniados sem autorização da família e ou prescrição médica. Além de suposta imposição aos médicos de cumprimento de protocolo institucional. As investigações tramitam sob sigilo determinado por lei assinado CREMESP. Quero saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? A Prevent usou de má fé? Era começo da pandemia? É justificável ou não? Não é justificável? Você tem alguma história? Você conhece alguém que tenha sido tratado nesse hospital ou por esse plano de saúde? Ou mesmo outro plano de saúde? Conta a sua experiência aqui pra gente que eu quero saber, tá bom? E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Você que está aqui acompanhando a gente, muito obrigada. Inscreva-se e compartilhe o vídeo pra mais gente chegar também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho